Ah, eu quero ficar com esse menino, você deixa. Aí foi e fechou o menino, tchau. Aí a gente beijou todo mundo da peste. Olá, pessoas. Eu sou o Biauzal. E, gente, esse aqui é mais um vídeo do meu canal. Um pouquinho polêmico, como vocês já viram no título. Né, amor? Sim. É, eu falava polêmico. É, polêmico. O Marcos nunca sabia o que eu falava nos vídeos, né? Eu ficava falando tudo. E eu fiquei, ca a cara dele aqui. Ca a cara dele aqui. Ca a cara dele aqui. Mas, enfim. Se você gosta de vídeo com o Marcos aqui no canal, você já deixa o like, né, amor? Comenta aqui embaixo que a gente tá numa onda de gravar bastante esse mês. Inclusive, a partir do dia 1 de maio. É maio ou março? Maio. Eu vou postar vídeo todos os dias aqui no canal. Então, comentem aqui os vídeos que vocês querem que eu grave. Pode ser vídeo com o Marcos também, né, amor? Sim, agora eu vou começar a ajudar ele a gravar. Ele falou que vai, prometeu que vai gravar todos os vídeos assim comigo. Então, já podem comentar aí. Bom, a gente resolveu fazer esse vídeo porque vocês sempre perguntam, assim, como que é morar com namorado, como que é o nosso relacionamento. E várias questões que a gente nunca falou aqui na internet. E agora a gente vai falar. Então, gente. Por quê? Mas antes de tudo, segue a gente lá nas nossas redes sociais. O meu é Biel Zalda, ele é Sardomark. E é isso. Vamos para a geração e vamos para o vídeo. Então, gente. Vamos por parte. Primeira coisa que a gente decidiu para morar junto foi que... É, porque assim, a gente namorava, para quem não sabe, a gente namorava à distância. Só que a companhia já há muito tempo sabe que a gente namorava... Desde 2017 a gente começou a sair. E aí era à distância, tipo, a gente se via quase nunca. Era umas, sei lá, umas três vezes, quatro vezes no ano. Não, não era mais, né? A gente se via mais porque eu viajava bastante para ver. É, ele via, você tinha que me ver. Mas era muito pouco. Aí, tipo assim, a mãe do Marcos mora em São Paulo já. E ele já tinha vontade de vir morar em São Paulo. Então, quando eu me formei na faculdade, no final do ano passado, eu já estava com planos de vir morar em São Paulo, porque a minha família mora em Goiás e minha mãe mora aqui em São Paulo. Então, eu já tinha na cabeça já a intenção de vir para cá. Porque o mercado de trabalho na área que eu pretendo trabalhar, que eu me formei, é melhor para mim. E, tipo, eu nem imaginava, tipo, da gente morar junto. Tanto que quando eu vim para cá, eu tinha a intenção de ficar na casa da minha mãe, ia morar com ela e tal. E acabou que eu comecei a ficar mais tempo aqui com o Gabriel. É, o Gabriel não deixava ir embora. Ele pegava e falava, eu vou ir embora com a minha mãe hoje. Aí ele falava, não, você não vai. Para ter noção, hoje faz mais ou menos um mês que eu não vou ver minha mãe. E eu moro, tipo, há uns 15 minutos. Quando ele foi, a última vez que ele foi na mãe dele, era o tempo que estava passando o tempo lá. Aí eu falei assim, ai, mas eu não me lembro de casa hoje. Aí ele foi, veio com a roupa do corpo e foi estar aqui até hoje. Não vou tomar essa análise hoje. E, tipo assim, gente, eu também não imaginava que a gente ia morar junto. Até porque morar junto é uma coisa muito séria, sabe? E a gente não lhe deu isso nem um pouco sério, né? Tipo, eu não sei, as pessoas sempre planejam, assim, o relacionamento. Ai, vamos morar junto quando a gente... Mas comigo e o Marcos foi um pouco diferente. Porque eu vim morar em São Paulo. Eu vim morar em São Paulo, aí eu mudei com a Vitória. Aí, quando eu mudei com a Vitória, tipo, a chance da gente morar junto aqui em São Paulo era praticamente zero. Era certeza que ele ia morar com a mãe dele. E você ia ficar na sua cidade, né? Acabou que eu morar com a Vitória. Então você já estava morando com a Vitória. Ah, é verdade, você já estava morando com a Vitória. Só que aí deu todo o negócio lá e a gente veio pra essa casa grande. Aí, nessa casa grande, eu já falei pra todo mundo que eu queria ficar em um quarto sozinho pra mim. Porque eu não moro e tal. Eu já imaginava que o Marcos ia vir pra São Paulo e que provavelmente eu ia fazer ele ficar mais tempo comigo. Porque... Porque a Gabriela não desgruda. A gente não desgruda. E antes da gente morar junto, eu já tinha ido pra casa dele algumas vezes. Eu fiquei muito tempo lá. E a gente se dá bem, sabe? Tipo, não é chato, sabe? Eu acho que... Não sei. A gente não teve muito aquela fase de achar outro chato e conversar, sabe? Não sei, né? A gente briga, mas é... É, a gente não... É, tipo, briga de casal, mas é normal. Porque tem gente, assim, que... Teve um amigo meu que eu fui levar pra passar uma semana na casa dos meus amigos. Aí tem uma fase, assim, que eu não suporto mais ele. Tipo, a gente não foi assim, né? Mas sempre se deu bem de boa. Aí ele veio pra cá, veio pra São Paulo. Quando a gente percebeu, a gente já tava morando junto, né? E isso foi muito bom pra mim. Porque a gente se ajuda de diversas formas. O Marcos me ajuda em um monte de coisa. Tipo, agora a gente vai gravar aqui. Ele que arrumou o cenário pra mim. Ele arruma minhas roupas, ele arruma minhas coisas aqui. Ele cuida do Aiso, né, amor? Eu faço, tipo, coisas de fora. Tipo, que eu não fico mostrando na internet. Porque eu também não gosto de ficar, tipo, aparecendo, expondo as minhas coisas. É, vocês acham que o Marcos fica aqui comigo e sobe? Só fica meio gerado e fazendo as coisas. Só que não. Fora da internet, ele faz mil coisas aqui, sabe? Mil coisas pra mim. Acontece também, muitas vezes, da galera ficar, tipo, me procurando. Gabriel, cadê o Marcos? Onde o Marcos tá? Vocês terminaram? Não, a gente não termina. Até porque eu não me envolvo no trabalho dele. Ele que grava os vídeos dele, ele posta as fotos dele. E com o tempo a gente foi meio que, tipo, fui meio que aparecendo nas redes sociais dele. Aí ele foi expondo e eu fui deixando, sabe? Mais namorar mesmo tá junto toda hora do que ficar expondo na internet. Sim, e tipo assim, quando eu expus o relacionamento com o Marcos, ele nem queria aparecer. Aí eu expus, eu não imaginava que seria uma coisa tão assim, sabe? Porque foi, tipo, muito fácil, sabe? Quando meu canal bombou, realmente, foi quando eu expus o namoro. Eu tinha, sei lá, 100 mil inscritos. E eu ganhei bem mais, né? Eu tava chegando a 100 mil ainda. Aí acabou que o nosso namoro se tornou uma coisa pública entre essas. Porque a gente nunca foi, tipo, tão de... De ficar se expondo, tipo. É porque o nosso namoro não é uma coisa que, tipo, tá toda hora ali no Instagram. Tá toda hora ali, sei lá. Vídeo, a gente não grava vídeo. Todos os vídeos dele eu não apareço. Porque as pessoas têm muita imagem de que se a pessoa expôs o namoro, ela tem que ficar 24 horas falando sobre aquilo. E a gente passou um tempo agora, que todo mundo achou que a gente tinha terminado. Simplesmente porque a gente não tava expondo o nosso relacionamento, né? Tipo, eu fiquei mais ou menos uns 3 meses sem mostrar o marco. E eu também fiquei uns 2 meses sem mexer com internet, redes sociais, essas coisas. E aí o pessoal já ficou achando, meu Deus, vocês terminaram e blá 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 blá. Um monte de coisa, assim, que nada a ver, sabe? Só porque eu não tô mostrando aí. Mas agora a gente vai gravar pra esse canal, porque a gente tá numa meta de postar 30 vídeos por mês. Aí a gente vai conseguir postar. Agora a gente vai falar do nosso ponto que vocês mais querem saber, que foi o título do vídeo aí. O título do vídeo, gente, ia ser... Como é morar com namorado. Só que aí, me deu vontade de falar sobre esse assunto também, porque muita gente... Quer saber, eu tenho certeza que muita gente tem dúvidas sobre essas coisas. E também porque recentemente... É, recentemente um rapaz totou aí nas redes sociais dele que tinha ficado com o Gabriel, tipo, querendo meio que me atingir. É porque assim, rolou uma treta aí, aí... Não tinha por que a pessoa falar isso na internet, sei lá, tipo... Porque eu acho que essas coisas é muito privada, sabe? Fica muito entre... Entre a gente e a turma, que a gente... É uma coisa que a gente... É que entra amigos. E postaram lá que eu tinha beijado o menino, e o Marco sabia, tipo, que a gente tinha ficado com esse menino. E tudo mais. Aí que vem a pergunta, vocês têm uma assolência aberta? Eu acho que, tipo assim, gente, um beijo é um beijo, né, mano? Tanto que acho que a gente já deu várias vezes beijo triplo. Já fiquei com outras pessoas, tipo, enrolei, a gente ficava junto. Eu acho que o namoro é muito mais do que é o carnal, assim, tipo... Eu acho que, sei lá, vamos por trás, é quando eu envio alguma coisa muito sentimental, sabe? E você tá tendo um caso com outra pessoa, e tiver um namorado com outro, acho que aí é uma traição, e aí... É uma coisa que, tipo, nossa, eu não quero mais namorar com você, sabe? Ele marcou um encontro e serve o cara, tipo... Eu não tava lá no dia, mas ele me contou, ele mandou mensagem falando que ele tinha bebido, e aí foi, aconteceu. Normalmente quando eu tô bêbado, sempre que se eu beijar alguém, eu sempre conto pro Marcos. E, tipo assim, eu acho que, igual eu falei, um beijo é um beijo pra gente, tipo, um beijo é um beijo. Se a gente tá com vontade de beijar alguém, a gente vai beijar alguém, a gente vai falar um do outro, a gente vai... Se a gente quiser, a gente vai beijar até junto, sabe? E as pessoas têm, eu acho que, principalmente as pessoas que namoram, tem muito tabu, assim, de tipo... Ai, meu namorado não pode gostar pra ninguém, meu namorado não pode olhar pra ninguém. E o Marcos fala, assim, de bom e bonito, que a gente acha um da frente do outro, sabe? Como a gente conversa essas coisas normal. Eu acho que pra você chegar ao ponto de namorar e amar uma pessoa e morar junto, e se dar bem com essa pessoa, você tem que ser muito aberto um com o outro, porque, óbvio, não é porque o Marcos tá namorando comigo que ele levou um menino no Instagram e não vai achar bonito, vai parar de achar um menino bonito só porque ele tá namorando comigo. É isso, acho isso que, tipo, é uma coisa muito infantil. Sei lá, tipo, eu tô aqui e os meninos tão falando assim, ai, eu ficava com não sei quem. Ah, eu falava, eu também ficaria na frente do Marcos, tipo, foda-se, sabe? Porque se ele for falar que ficaria com o menino, ele fala, ai, de boa. Não tem problema. Não tem problema, não tem problema. A gente não vai se estapear. É, não vai brigar por causa disso. Igual a gente tava falando, um namoro, gente, é muito mais do que você só beijar alguém, você só postar foto, você só tá junto. Um namoro é, tipo, amizade, tipo, o Marcos é meu melhor amigo, tipo, eu faço tudo com ele, a gente faz tudo junto. E, às vezes, a gente briga, às vezes, acho que a gente não chega ao ponto de terminar, nunca, sabe? Nunca terminamos, né? Acho que a gente nunca nem terminou. Acho que o máximo que a gente fica é se olhar pra cada um do outro um pouquinho, assim. E acho que o namoro é isso, de verdade. Tem gente que briga com o namorado só porque o namorado olhou pra outra pessoa, só porque o namorado, sei lá, tá curtindo a foto de alguém no Instagram, gente. E desde quando eu comecei a namorar com o Marcos, eu sempre falei como que eu sou pra ele. Ele quis namorar comigo desse jeito, tanto que, tipo, no começo, eu não entendi, vamos supor. De uma vez, muito engraçado. Foi assim que a gente começou a ficar, aquela vez que eu vejo a *** na sua frente. Primeira vez que ele saiu, lembra? Foi, lembra? Que eu falei assim, ah, eu quero ficar com esse menino, você deixa? Aí ele foi e beijou o menino, tipo, eu tava lá na rua também, tinha pessoas que queriam ficar comigo e aconteceu que eu fiquei também, que a gente tava se conhecendo. Teve uma vez também que a gente falou, ah, aquela vez daquela festa do *** que a gente beijou todo mundo da festa, né? É, a gente beijou todo mundo da festa, gente. Depois a gente foi embora junto e a gente foi pro hotel, né? É, acho que foi. E tá tudo bem, gente, sabe? O namorado é isso, o namorado é você ser companheiro da pessoa e, sei lá, fazer as coisas junto com ela, fazer as coisas que você tem vontade junto com ela. E se a gente tá feliz assim, eu acho boas, sabe? Porque a gente poderia muito bem tá fazendo tudo, escondido um do outro e não falando nada e tendo namoro bosta. Sei lá, só por imagem. Só por imagem. Só pra se aparecer. Então, é isso, já respondendo a pergunta de vocês. Então agora que vocês já sabem de tudo do nosso relacionamento, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, né? Comentem se vocês também pensam assim igual a gente. É, e é isso, gente. Deixa o like, inscreve no canal, segue a gente no nosso Instagram, que é esse que tá mostrando aqui embaixo. É isso, um big beijão e... Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!